Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva, mais um vídeo aqui no canal, o nosso tema de hoje é Revelação para as suas próximas 24 horas, pessoal Vamos ver tudo o que vai acontecer na sua vida nas próximas 24 horas Isso vai chegar para você nas próximas 24 horas Por isso que é importante você mentalizar, você desejar e você jogar para o universo a energia da positividade Isso vai acontecer nas próximas 24 horas na sua vida Isso vai chegar na sua vida com urgência Primeira opção é o diamante dourado, segunda opção é o diamante rosa, terceira opção é o diamante verde Quarta opção é o diamante vermelhinho Escolhe aí a cor que você mais sentir a sintonia, a cor que você mais se identificar O que vai acontecer nas próximas 24 horas na sua vida Traz a sua energia para cá, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção Aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas De segunda a sábado, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Então faça a sua escolha Mentaliza com fé, acredita em você, nas suas forças E você verá, tá? Que você tem o poder de mudar ou trazer para você qualquer tipo de objetivo que você quer Só você olhar nos comentários aí As pessoas que eu tenho falado as coisas Que têm feito consultas Têm conseguido sim Uma grande melhoria, tá bom? Quero mandar abraço para todo mundo do Brasil aí Todo mundo do Ceará Bahia, Salvador, Vitória, Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro Paraná Pessoal de São Paulo participando em massa Fortaleza Muito bom, gente Gratidão a todos vocês E todo mundo que está fora do Brasil também, tá bom? Próximas 24 horas na sua vida Vamos ver Lembrando que é uma tiragem para várias energias Se não combinar com você Escolha qualquer outro montinho Assista até o final Um montinho sempre complementa o outro, tá? Ou faça a sua consulta particular WhatsApp está na tela do vídeo Diamante dourado Revelação para suas próximas 24 horas Isso vai acontecer Na sua vida em até 24 horas Traz para cá a sua energia Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Seis Quem está gostando do canal? Vamos lá, pessoal Você que escolheu a primeira opção Diamante dourado Isso vai acontecer em até 24 horas na sua vida Vamos lá? Bom Aqui é falado que você vai ter uma grande surpresa Nas próximas 24 horas Eu vejo uma comunicação Uma mensagem Ou uma conversa que você vai ter com alguém Que essa conversa vai ser o pilar Para que as coisas possam acontecer na vida de vocês Eu vejo aqui Um mal entendido que aconteceu entre vocês, tá? Que vai ser superado Essa pessoa demonstrando por você desejos E contando para você, tá? Que está sozinho ou sozinha Essa pessoa vai te falar que se separou de alguém Não tem ninguém Diferente do que você imaginava E isso já vai ser uma surpresa muito grande para você Porque eu vejo você muito feliz com essa notícia Esse ser humano está diferente Está transformado Ele ou ela está de uma forma melhor do que você conheceu Muitos de vocês estão fazendo algum tipo de magia Estão manipulando orações ou rezas Ou até mesmo trabalhos espirituais Para ter de volta esse ser humano E esse trabalho Ou essa magia Ou essa oração Realmente tem feito efeito nessa pessoa Porque essa pessoa vem Melhor do que você conheceu, tá? Essa pessoa realmente está Em processo de modificação E essa pessoa volta demonstrando valor e interesse por você Demonstrando amor De uma maneira até que nunca tenha tido feito com você antes, entendeu? E isso vai ser um divisor de águas para você Eu vejo você obtendo sua felicidade na área amorosa Com a pessoa que você tanto deseja Outra situação que tem aqui na carta Para você que está com a pessoa Para você que está com a pessoa Eu falei para quem não estava Para você que está com a pessoa Seu relacionamento vai passar por um período de harmonia Um período de surpresas Um período de adaptação melhor Vejo vocês realmente parando de brigar Resolvendo algum tipo de briga que vocês tiveram Ou até mesmo uma traição Mas isso sim, vocês tendo maturidade para resolver E vejo você realmente conseguindo reconstruir Seu relacionamento novamente E vocês vivendo uma lua de mel Vocês vivendo realmente uma harmonia A energia oculta Que estava atrapalhando o seu relacionamento Seu casamento, seu noivado, não importa Eu vejo que essa energia foi destruída Foi dissipada E agora você conseguirá Reestabelecer realmente o amor na sua vida amorosa Ao lado da pessoa que você gosta Eu vejo aqui você Vibrando a energia do amor É um reinício de uma certa forma Porque vocês vão resgatar Aquele lado gostoso do relacionamento de vocês Para quem está junto, tá pessoal? Ou seja, seu relacionamento vai passar por uma fase de equilíbrio Uma fase de amadurecimento Que vai te deixar muito feliz Então Nas próximas 24 horas Você vai sentir que você deve realmente Equilibrar O seu relacionamento novamente Você vai sentir que você está no processo De melhora Ou que a pessoa está no processo de melhora com você E isso vai ser um divisor de água Isso vai fazer toda a diferença Para o seu relacionamento Mais uma questão aqui Que eu vou colocar para vocês aqui Você, preste atenção Você que se comunicou Você que estava trocando mensagem Referente a alguma coisa desagradável Que aconteceu na sua vida Se você acha que Vou falar de uma forma melhor Para você poder entender Vamos lá Você que perdeu alguma coisa Por fofoca de alguém Por traição Muitas pessoas aqui Perderam uma oportunidade de trabalho Ou foram acusadas indevidamente Ou acusadas indevidamente Resumindo Essa situação que você estava Que você tomou algum tipo de prejuízo Por causa de uma terceira pessoa Ou fofocas Essa situação vai se desenrolar a favor Você vai conseguir resgatar O que você tinha O que você perdeu Eu vejo a espiritualidade te abraçando Trazendo para você um momento de alegria Um momento de equilíbrio Para que você não possa tomar mais prejuízo Só que aqui fala Para você não confiar totalmente nas pessoas Você é um ser humano muito ingênuo Ou ingênua E as pessoas costumam se aproveitar de você Mas essa fofoca Essa briga O que aconteceu aí Que você se envolveu em algum problema Por causa de outra pessoa Vai ser resolvida essa questão Só que a espiritualidade manda Você parar de se meter em assunto Que não é seu Porque a corda sempre arrebenta para o seu lado E por isso A espiritualidade está te dando um alerta Para que você Não Não Se envolva em problemas Que não é seu O seu mentor espiritual está bem próximo de você Eu vejo que a maioria das pessoas aqui Estão buscando o auxílio da espiritualidade E você está sendo ouvido Está sendo ouvida Ou seja Em até 24 horas Você vai viver uma dessas situações Que foi relatado aqui para vocês Então preste atenção Acredite na espiritualidade E desde já Agradeça a espiritualidade Agradeça que você realmente É um ser humano diferente Um ser humano protegido Essa foi a primeira opção Do diamante dourado Desde já Eu agradeço a espiritualidade Por mais esse momento E se você acredita No que foi falado aqui Deixe aí os seus coraçãozinhos Coloque nos comentários Da onde você é Qual o seu nome Coloque o seu nome na corrente de oração A corrente de oração hoje vai ser feita Para a minha querida e maravilhosa Santa Sara Kali Então coloque os seus pedidos aí Diamante da cor dourada Canal Enigma do Oriente Foi a primeira opção Se você escolheu o diamante da cor dourada Por aventura Achar que não combinou com você Pode ver as outras opções também Que não tem problema nenhum Diamante rosa Ou diamante verde Ou diamante vermelho Quero lembrar vocês Da nossa promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2198-655-6776 Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Tá pessoal Muita gente atingindo os objetivos Muita gente conseguindo Realmente um fôlego Um objetivo a mais Nos seus desejos Muita gente sofrendo por amor E de uma certa forma A gente consegue dar aquela ajuda Diamante da cor rosa Revelações Você vai viver isso Nas próximas 24 horas Então Mentaliza o seu objetivo E vamos ver aqui Com o diamante da cor rosa O que você vai viver Nas próximas 24 horas O que chega pra você De surpresa Vem pro canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E pessoal À medida que você se inscreve Você ajuda o canal E com isso Você consegue Realmente nos ajudar Também Tá bom É um ela É uma família Família enigma do Oriente O canal da coruja Diamante da cor rosa Pessoal Vamos ver aqui Agora O que vai chegar Na sua vida Nas próximas 24 horas Traz pra cá A sua energia Tá pessoal Vamos ver Tá curioso Né Quem tá curioso Aí Vamos iniciar A nossa tiragem De hoje Próximas 24 horas Reveladas Pra você Vamos ver Vamos ver Pessoal 3 5 6 7 8 Vamos chegar Pra cá Pra vocês Verem as cartas Porque vocês Gostam de ver As cartas Né Então pessoalzinho Pra quem escolheu Diamante da cor rosa Vamos né Início A nossa tiragem Próximas 24 horas Na sua vida O que vai chegar Bom Primeiro eu vou falar Pra quem está solteiro Ou solteira Tá Vejo que você está Numa amizade aí Tá Você gosta de uma pessoa Já Você conheceu uma pessoa Tá E com isso Você está conseguindo Realmente Cativar o amor Nessa pessoa É uma pessoa Que pode ser Com certeza Mais nova Que você Na idade Ou no pensamento Mas eu vejo Que sim Vocês vão ter Um encontro Aí tá E é o encontro Que vai fazer A diferença Pra vocês Eu vejo Eu vejo vocês Muito felizes Tendo um encontro Com essa pessoa Tá Mas é um encontro Mais quente Um pouco Tá pessoal É um encontro Mais sensual Mesmo É um encontro Onde vai Existe a possibilidade Total de vocês Terem algo a mais Tá Essa pessoa Vai te convidar Ou você mesmo Vai convidar essa pessoa E vocês vão sair Essa pessoa sim Está nos seus caminhos Tá A espiritualidade Trouxe essa pessoa Pra você Como uma novidade Trouxe essa pessoa Realmente Pra você Viver aquilo Que você tanto deseja A maioria das pessoas Aqui querem viver O relacionamento Com uma pessoa Que já conhece Essa amizade Vai sim Passar para um outro Patamar Essa amizade Vai ter um capítulo A mais É uma pessoa Um pouco Ciumenta Ou ela Ou você Não importa É uma pessoa Que te vigia Fica reparando Como você leva A sua vida Essa pessoa Fica vendo O seu modo De agir E com isso Essa pessoa Fica fazendo Avaliações Mas sim É uma pessoa Que gosta de você E está nos seus caminhos E a energia É que vocês Possam ter Algum tipo De relacionamento A mais Amizade Colorida Pode ser Que essa pessoa Venha a ser O seu futuro Novo amor Aí depende De você Mas essa amizade Realmente Já está tendo Outros sentimentos Uma outra Situação aqui Pra quem está Juntos Pra quem está Juntos Você e essa pessoa Além do relacionamento Saudável Vocês têm Uma amizade Muito forte Essa amizade É o pilar Que sustenta Esse relacionamento Então Só que Nesse momento Um de vocês Dois está sendo Imaturo Tá Tá agindo De criancice De uma certa forma Só que Como a amizade De vocês É tão forte O sentimento É tão forte Não vai ser Uma imaturidade Que vai estragar Esse relacionamento Aqui é falado Que quando vocês Não tiverem bem Um com o outro Se afasta Vai lá Se isola um pouco Pensa melhor Na sua vida Pensa No fato Ocorrido No problema Para que vocês Não possam Tomar uma decisão Sem pensar Aqui fala Aqui fala que Todo mundo Passa por Imaturidade Tá Mas o amor De vocês É um amor Blindado E por isso Logo logo Vocês vão estar Bem de novo Da forma Que vocês Estavam Até porque O caminho O caminho O universo O universo A espiritualidade A espiritualidade Fala Aqui pede Para você Para você Não ter orgulho Caso você Tenha que pedir desculpa Ou para você Não demonstrar Tanto ciúmes Tanta frieza Use a sabedoria Fortaleça Seu relacionamento Entendeu E bola para frente Aqui fala Que a amizade Que vocês têm É muito forte O elo Que vocês têm É muito forte E nada Ninguém Vai conseguir Destruir Terceira Opção Nessa tiragem Você Meu amigo Minha amiga Eu vejo Alguém te ajudando A conseguir Realmente Transformar Sua vida De uma forma Onde você Vai ter alegria Se você Está passando Por um momento Desequilibrado Da sua vida Onde as coisas Estão faltando Tem gente Aqui Que não tem Nem o que comer Na verdade Ou está passando Realmente Uma grande Aflição A energia Está muito forte Aqui A espiritualidade Diz que você Não está sozinho Por mais que Pareça que você Não tem ninguém Por você A espiritualidade Está com você E vai te levantar A espiritualidade Vai fazer você Sair dessa Dificuldade Momentânea Porque é um momento Na sua vida Que quase todo mundo Passa Você vai sair Desse momento Difícil Dessas dificuldades E vejo Alegria Chegando no seu caminho Eu vejo Felicidade Eu vejo Uma energia Muito boa Onde Cosme Damião As crianças Estão dizendo Aqui Que você vai ter Uma oportunidade De fechar Algum tipo De acordo Ou é um acordo Na área do trabalho Ou é alguma coisa Que você vai abrir Não importa A espiritualidade Vai te levantar Para você conseguir Aqui seus objetivos E sair dessa dificuldade Que você está Estar nos seus caminhos Novidades Boas Perfeitas Aqui pede Para você não ter orgulho Aceitar o que vier Não escolher No momento É um momento Apenas Que está chegando Uma graça Está chegando Uma vitória Para você se levantar Para você melhorar Seja esperto E aproveite Seja esperto E aproveite E na área da saúde Aqui eu vejo Melhoras de saúde Para quem está Com algum parente No hospital Ou se você mesmo Está no hospital Está se tratando Eu vejo melhoras Na sua saúde Só deixar de ser Temoso E temoso E tomar os remedinhos Como foi falado Seja inteligente E você verá melhoras Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Essa foi a opção Do diamante da cor rosa Suas 24 horas reveladas Nesse exato momento Se você gostou Coloque nos comentários O seu nome Sua cidade Coloque nos comentários Tudo aquilo que você quer Que aconteça na sua vida Coloque da seguinte forma Eu permito Eu aceito Eu recebo Tudo que o universo Tem para me dar E você verá A grande mágica acontecendo Tá bom pessoal Canal Enigma do Oriente Se não combinou Com a sua realidade Participe da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 21 98 655 6776 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de Trabalhos espirituais Também Principalmente Na área amorosa Vamos agora Com o diamante Da cor verde Revelações Para as suas próximas 24 horas O que vai acontecer Em até 24 horas Na sua vida Canaliza as suas energias Traz para cá E vamos descobrir Através do baralho cigano Hoje é o baralho cigano Que está respondendo você Traz para cá Todas as suas energias Diamante da cor verde Próximas 24 horas Tudo aquilo que vai acontecer Com você Vamos ver pessoal Então Está tudo na mesa aqui A sua revelação Para você que escolheu O diamante verde Nas próximas 24 horas Você vai Conquistar Uma grande vitória Vamos primeiro Falar da área amorosa Para quem está solteira Eu vejo você Conseguindo o objetivo Tá Eu vejo você Vibrando uma felicidade Vibrando uma alegria Muito grande Tá Eu vejo você Indo Se encontrar Indo Em direção A um objetivo Que você quer muito Caminhos abertos Seus caminhos estão abertos No amor No momento Eu posso dizer para você Está para acontecer Uma coisa Que você quer muito Uma coisa Que você Escondeu De muita gente As pessoas não sabem E é na sua E é na sua área amorosa Uma coisa Que você está tendo Com alguém escondido Ou alguém que você gosta Em segredo Não importa Vocês ficando juntos Tá Vocês tendo Estabilidade Vocês tendo O momento De vocês O equilíbrio Emocional Emocional Na sua vida amorosa Eu vejo a sua vida amorosa Sendo equilibrada E equilibrada Preste atenção Use a sua inteligência Seja Aquela pessoa Maravilhosa Que você é Mas use a inteligência Para você viver Esse relacionamento Chegando na sua vida amorosa A vitória No amor Que você tanto queria Para quem está solteiro Pode ser Que você esteja Conhecendo alguém Tá E vai virar Um baita relacionamento Ou pode ser também Que você goste De alguém do passado E essa pessoa Volta para a sua vida E Ou também Você gosta De alguém casado Ou casado E essa situação Sendo Favorecida Para você Eu vejo você Tendo o momento Que você quer Que a pessoa Que você gosta Em segredo Entendeu? Para quem está Num relacionamento Total possibilidade De vocês terem Uma Uma filha Um filho Ou vocês vão adotar Para quem não pode ter Mas eu vejo Alegria Eu vejo você Convivendo em família Novamente Preste atenção Sua vida Amorosa Chegando Uma alegria Forte Para quem está Juntos Também Seus caminhos Estão abertos Alguma coisa Que você considerava Alguma coisa Que possa ter acontecido Que está escondido Eu vejo que vai permanecer Em segredo Ninguém vai saber E a sua vida Amorosa Vai conseguir Realmente Seguir em paz Se alguém Estava te ameaçando Com alguma coisa Ou você estava Com medo De alguma coisa Que você fez Lá E a pessoa Que está com você Não sabe Vai continuar Escondido Não vai ser revelado E a vida Que segue Entendeu? Só preste atenção Seja inteligente Para não estragar O seu relacionamento O que é falado aqui Que você vai sim Apaziguar Qualquer tipo De problema Na sua relação Amorosa Se você errou Fez alguma coisa Escondido Vai permanecer Escondido Falo para você Sua vida amorosa Para quem está junto Vem alegria E possibilidade total Para quem não tem filho De você ter filhos De você conviver Em harmonia Em família Como você sempre quis Chegando o momento De harmonia Na sua vida Amorosa Para quem está Querendo notícias De emprego De trabalho De concurso Algo assim A carta da chave É sempre positiva Ainda mais no início Do jogo Eu vejo você Conseguindo um objetivo Também na área Do trabalho Eu vejo você Tendo alegria De você muito feliz Os caminhos Se abrindo Para um grande sonho Que você tem Se você fez uma prova Você vai ser chamado Se você quer Aquele emprego Que você achava impossível Você vai ter Chega para você Essa energia Muito rápido Seja inteligente Para poder aproveitar Aqui o importante É que fala De felicidade De conquistas E de alegria O jogo está ótimo Não tem como Eu falar outra coisa Aqui Seja qual for o objetivo Que você quer Aqui eu não posso mentir Você vai conseguir Você é capaz Você é merecedor É o que a espiritualidade Manda te dizer O jogo está tão positivo Que não tem muito o que dizer Parabéns para você Parabéns para você Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Na sua vida Nas próximas 24 horas O que está chegando Nas próximas 24 horas Na sua vida Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva Quero mandar um alô Para o pessoal De Portugal Luxemburgo Pessoal da Índia Pessoal Austrália Suécia Suíça Pessoal do Braga Portugal Alemanha Pessoal do Canadá Também Muita gente participando Do canal Paraguai Itália França Pessoal do Brasil São Paulo Rio de Janeiro Alô Bahia Aquele abraço Pessoal da Bahia Está sempre aqui Gente Bom Para você que escolheu A opção Número 4 Diamante da cor vermelha Assim como eu Que eu também escolhi Essa opção O que vem na sua vida Nos próximos 24 horas Simplesmente A estabilidade Vem aí Vou falar primeiro Da área amorosa Você que está sofrendo Por alguém Esse sofrimento Vai acabar Nos próximos dias aí Em até 24 horas Você vai ter certeza Que a sua vida amorosa Vai deslanchar Para quem está separado Tá gente A carta da chave Fala que essa situação Vai ser resolvida Sua área amorosa Vai ter movimentação E estabilidade Eu vejo você Dando as cartas Daqui para frente Na sua vida amorosa Se você está solteiro Como eu estou falando aqui É por muito pouco tempo Alguém que te deseja muito Voltando para a sua vida Você reiniciando Esse relacionamento Com uma pessoa Que estava no seu caminho Felicidade amorosa Felicidade amorosa Reconstrução Falo aqui De reconciliação Com uma pessoa Que estava Fora Longe de você Essa pessoa Nada deu certo Para ela A pior besteira Que fez Foi te largar Estava carregando O mundo nas costas Triste Mal Essa pessoa Volta E volta Bonita Para você Entendeu Volta bonita Volta querendo Te valorizar Essa pessoa Vai demonstrar Um desejo Fora do comum Aqui fala Que você vai construir A sua família Vocês vão morar juntos Ou vocês vão ter Um relacionamento Melhor do que foi Essa pessoa Volta Demora só Mais um pouquinho E mais volta Só que Nas próximas 24 horas Você já vai ter a certeza Que esse ser humano Está regressando Para a sua vida Para quem está juntos O ciúme Pode estar Atrapalhando Sua vida amorosa Cuidado com o ciúme Cuidado com o desconfiança Todo relacionamento Tem certo tipo De problema Seja inteligente Para você resolver Não vá chutando O pau da barraca Porque todo mundo Passa por certas Dificuldades Acredite que Seu relacionamento Vai entrar Num momento melhor Mas preste atenção Não é só A pessoa que erra Você também tem A sua culpa Você também tem A sua culpa E aqui pede Para você Ser inteligente Agir com cautela Seu relacionamento Vai melhorar Vai ficar melhor Do que era Aqui É falado o seguinte Evita a briga Seja inteligente Seja inteligente Harmonia chegando Família Estabilidade Os seus caminhos Estão cruzados Um com o outro Seu relacionamento Vai ficar cada vez melhor Contanto que você Não valorize mais Os problemas Do que os bons momentos Entendeu? Tem gente que tem A maneira de valorizar Mais os momentos ruins Lembra mais Do momento ruim Do que dos momentos bons Com isso Sua vida Começa a se complicar Mas aqui não é o caso Porque você é uma pessoa Inteligente Você vai ouvir o Igor E vai sim Valorizar a pessoa Que você ama Para poder ser valorizada Ou valorizada Falo pra você Na área financeira agora Estabilidade chegando Pare de achar Que você não merece Ter determinadas coisas Você vai sim Ter tudo aquilo que é seu A começar por dinheiro Dinheiro chegando Trazendo estabilidade Pra você Novo emprego Ou promoção No trabalho Ou até mesmo Pra você que passou Em concurso público Você sendo chamado Ou chamada Uma grande mudança Chegando Com possibilidade De mudança De país Ou de estado Pra você que pretende Fazer uma viagem A trabalho Ou pretende Se mudar de cidade Pra você viver Uma vida melhor Eu vejo que está Assim no seu caminho Vejo você Reiniciando a sua vida Iniciando um novo projeto Caminhos abertos Para o dinheiro Para a felicidade Para a prosperidade Parabéns Você está no canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Compartilhe esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like E ative o sininho Para toda vez Que tiver um vídeo novo No ar Você ser notificado Ou notificada Gratidão Gratidão Salve toda a espiritualidade Segunda a espiritualidade E limites